Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Eita, nossa, achei de gente aqui, tropa. Ferrou. Olha os patinósqueles ali, ó. Meu amigo. Bom, galera, consegui matar os patinósqueles, tropa. Um tava ajudando o outro, não sei como eles morreram, não faço ideia. Mas consegui matar os dois e peguei todo o loot deles, né, tropa? Na verdade, matei só um, né? O outro já tava morto, eu só precisei finalizar, né? Bom, eu consegui aqui uma SMG, 3 SMG, uma Uzi, uma M4. E vou começar a recarregar todas as armas aqui, que vai ficar preparado, que o clã deles vieram o clã inteiro pra cá, ó. Tem mais um aqui, ó. Oi, platinósqueles, liberada, 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 27, chuva de 27, pra entrar no celular. E vem ele rushando no Alpha, trocou de arma. Vem, rusha no Alpha, bem. Você vai tomar, tomou, chuva de 20, pô. Que morreu a bosta. Respeita o Alpha, platinósqueles, que não adianta. Bem, não rusha no Alpha, você vai perder todo o seu loot, platin, né? É uma dica, platinósqueles, que não rusha no Alpha, porque você vai perder todo o seu loot. Tem mais um ainda. Tem mais um no reporte, e o Alpha vai pegar ele, bem. Vou subir a parte de cima aqui, ó. E daí eu tenho a visão de todos eles, né? E aqui é bem escuro, eu consigo ficar bem escondidinho, né? Apesar que essa camiseta branca, mas aí o equipo, eu desequipo isso aqui, acho que fica, não, dá, vou ficar com medo. Ninguém vai me ver aqui, não. Ó cá lá, ó lá, tô luteando, ó. Pegando o loot. Olha, platina, surpresa. Aí, ó, morreu igual a bosta. Platina, respeito ao Alpha, bem. Vamos pegar o loot agora, ó. Finalizar logo esse botinho aqui. Pronto, morreu igual a bosta. Libado, só tem... Não, acho que esse foi o que eu matei, né? Não tem mais ninguém, não. Opa, pulei errado. Beleza. Por que que esses caras tá com tanta munição, Tropa? Eu não entendo por que que esses caras carregam tanta munição, gente. Meu Deus. Olha, ele tava fazendo cartão ainda, ó. Roupa de ferro. E aqui, nossa senhora, tem mais arma aqui ainda. Meu amigo, nossa senhora. Nossa, não, meu amigo do céu. Eu não sei o que fazer com tanta munição. Olha o tanto de munição. Um cara sozinho com tanta munição desse. Pra que isso, Tropa? Eu não entendo, eu não entendo. Um galéu de munição e um galéu... E, ó, tem mais gente que vem pra casa, Tropa. O repórter encheu. Notou o repórter, Tropa. Vamos lá dar aqui. Vamos levar esse loot embora. Notou o camiseta aqui, Tropa. Mas é com a minha outra conta, tá? Que ela tá dentro da... Da bio-reserto lá. Aí eu fico prestando atenção. Sei lá, quando ela morre é porque eu sei que tem alguém dentro da bio-reserto, né? Então eu deixo ela mais ou menos dentro da sala, Tropa. Só que eu deixo bem na entrada ali, tá? Daí quando alguém abre a porta, já mata a conta. Olha o tanto de gente aí, ó. Aí alguém abre a porta da bio-tropa e já mata a minha outra conta. E ela aparece aqui pra mim, né? Que tão matando ela. Então eu já corro lá na bio-reserto e já vou matar o cara que matou a minha outra conta, né? E eu já fico lá fora na porta lá esperando o cara. Bom, galera, aqui foi um gringo, né? Que foi lá em frente à minha base, Tropa. A base dele tá debaixo da terra aqui, Tropa. Pra vocês terem uma noção, ó. Foi lá em frente à base, Tropa. Falando que era fã do Alpha, né? Eu peguei e aceitei uma amizade com ele, Tropa. Ele falou que ia me dar o luxo da base dele, né? Eu peguei e vim aqui e adivinha onde que tá a base dele. Olha só. Debaixo da terra, bem. Eu vou aproveitar e vou reportar ele aqui, né? Assim, ele é gringo, né, Tropa. Fala meio esquisito. Tive que traduzir algumas coisas pra poder conversar com ele. Mas ele tava falando que a base dele, né? Que ele tava saindo do servidor e ia entregar a base. Porém, a base dele é debaixo da terra, né? Aí eu acho que ele tava zoando, né, Tropa. Porque não tem como pegar o luxo, né? Enfim. O que é isso, meu Deus? É um farmatomático. Platina? Ah, farmador escravo, olha. Obrigado pelo luxo. Nossa senhora. Muito obrigado pelo luxo, Platinovski. Muito obrigado. Ué, deu bom, galera. Deu bom ter vindo aqui. Aproveitar, reportei, né, galera. O Platinovski, já mostrei o ID pra vocês. Aproveita e já ajuda a denunciar, né, galera. Que agora, como vocês sabem, né, Tropa. É denunciamento em massa, né? Muita gente reportando. A pessoa toma banho muito rápido, tá? Então tem gente aí que toma banho em questão de 5 minutos, né, Tropa. Esse hack aí, safado, né? Bom, e aqui tem uns outros personagens que eu tô construindo aqui, galera. Vou tentar atrapalhar ele de construir. Oi, Platina. Oi, surpresa. Tome. Tome. Ah, tô de baçã, Tropa. Baçã não dá, não. Tome. Se eu me acertar uma dessas, eu já morro. Venha. Toma. Ah, tomou 56 e eu já caí também. Eu tomei dano de 10. Tome. Tomou 37. Vem, Platina, vem. Venha. Hum. É, e caiu também. Boa. Toma. Toma. Tomou mais 37, mais uma você cai, bosta. Toma. Aí morreu a bosta. Platina, respeitava bem. Onde você vai? Volta aqui com o meu loot personal. Tome. Tome. Meu Deus do céu, eu tenho que treinar a curvação, galera. Só com o Kutela. Aí, ó, boa. Mas foi na cabeça e acertei e arrancou 37 só. Opa, um lootzinho deles aqui, ó. Esses platinóis aqui, troca. Depois eu voltei na base, fui raidar uma outra base ali. Na verdade, fui olhar a base pra raidar. E vim e passei aqui pra poder destruir a base desses platinóis. Eu acabei perdendo meu loot todo que eu trouxe, troca. O loot de raid. Perdi uma bazuca e 10 bomba óleo eu perdi. E não consegui recuperar. Eu vim aqui, wepei eles depois. Porém, eu não consegui... Eles não... A bazuca eu consegui pegar, né, troca. Porém, eu tinha uma TNT também e 10 bomba óleo. Essas bombas eu não consegui recuperar mais. Eu acho que eles têm outra base aqui por perto, troca. Eu não faço ideia de onde é. Não sei por que que eles estavam fazendo outra base. Se eles já têm uma base. Porque eles estavam aqui, galera. Eles não estavam com o loot, né? Depois que eu não voltei. E eles estavam aqui construindo ainda. Então eu vim aqui, wepei essa... Essa base que eles estão fazendo. Olha, que base esquisita. Oxi. Ué, o gabinete estava ali. Por que que não estava mostrando o gabinete? Não entendi essa, não. Pior que não tem nem bomba travada aqui, galera. Eu deixei a bomba tudo na base. Porque ele fica fabricando aquelas lâmpadas. Toda hora eu estou tendo que sair do jogo, né? Troca do serviço. E aí ele fica... Quando ela vem que você reloga no jogo, mesmo que eu estiver travada, ele destrava, né? Ele vai ficar fabricando as coisas. Tome. E aí me dá agonia ficar fabricando aquelas lâmpadas, aquelas coisas, galera. Machado, fogueirinha. Meu Deus do céu. Me deu uma só aqui de bastão ainda por cima. Toma aí, ó. Tomou cento e dei na testa. Tira morrer com a bosta, né? Respeitou, Alfa. Esse nome aqui... Beleza? Bom, galera. E amanhã também, tropa. Amanhã tem um vídeo aí de um PVP, tropa. Insano. Bem, eu acho que eu vou deixar até pra postar na parte da tarde o vídeo do PVP, tá, tropa? Porque o vídeo é muito insano. Bem, lá na build de novo, né, galera? Um dropzão insano. Os caras foram lá fazer o Avenger, né, galera? E pegar o drop, né? E aí o Alfa descobriu, né, bem? Porque já sabe, né, tropa. Treta em frente à base do Alfa. Tropa, eu já falei, bem. Bom, eu vou dar uma olhadinha aqui, galera, na base que eu falei que eu ia vir raidar, né? Porém, eu não sei se compensa, galera. É uma base muito pequena, muito pequena mesmo. E é uma base de um Platinowski solo, né? E eu tô com um TNT, C4, essas coisas. Tô até com bazuca. Não tem uma rocket de alta ainda, né? Tem uma rocket de baixa só. Na verdade, nem a rocket de baixa, né? Eu tenho aquela outra bala de bazuca, né, tropa? Que você acha na sala de cartão, né? Sempre sem ser aquela rocket de alta. É uma que é pra você explodir carro, né? Porque eu nem sabia que era uma bala de bazuca aqui lá. Pra mim, é que ela era uma munição, alguma coisa desse tipo, né? Aqui eu acho que não vai compensar a raidar, não, galera. É muito loot que eu vou gastar. E é bem provável que eu não vou conseguir loot nenhum, né? Principalmente de raid, né, tropa? Essa base aqui eu já vi ela desde o começo do servidor, galera. Porém, eu nunca vi o personagem elas farmando, né? Então, não adianta eu gastar loot aqui sabendo que não vai ter loot de raid, né? Ó, aqui eu gasto 10 bomba óleo, mais 10 ali, 20 bomba óleo. E se eu for pela porta, eu vou gastar 8 TNT, ó. É duas portas. Isso aí, pra chegar no meio da base ali, né, tropa? Aí, ó. Tem uma porta de ferro aqui, tem outra mais pra cima. Então, pra mim chegar naquele mesmo lugar que eu vou gastar 20 bomba óleo, eu gastaria pela porta 8 TNT, né? O que gastaria praticamente o triplo aí de loot. Se fosse raidar, né, galera? Mas não vou raidar não, porque não compensa, né? Aqui tem uns caras trocando tiro aqui, galera, na build novo. Cadê ele? Tá escondido aqui. Ah, tá atrás da árvore. Não. Ué, mas cadê o platina? Tava aqui agora. Platina? Tá aqui, será? Não, mas cadê o platina? Poxa, mas esse cara é ligeiro, viu? Eu matei o parceiro dele aqui e ele sumiu na braquiada. Opa. Eita, nóis. Caramba, apelou também, né, platina? M4, já vamos ver qual que é o melhor, então. Não, galera, voltei aqui de AKM, né, bem? Já que ele tá de M4, vamos fazer um jogo justo, né? Que seja elas por elas, né, bem? M4 versus AKM. Não, M4, né? Enfim. Eu tava com roupa de osso ainda, só o peitoral de ferro. E não era o cara que eu tava procurando, não, tropa. Era outro, claro. Outro cara que apareceu e nem tava no repórter, safado. Vamos dar uma olhada aqui, né, galera? Ver se a gente consegue alcançar o cara ainda, né? Mas deve ter ido embora já, tropa. E eu já olhei no repórter, ele não tava no repórter aqui. Porém, antes ele também não tava no repórter, tropa. Quem tava no repórter era um outro cara, né? Pode ser que ele tenha nick invisível, né, tropa. Aí o cara não aparece no repórter, né? Eu não sei, galera, o porquê, mas agora depois que teve uma atualização, agora uns tempos atrás aí, uns dias atrás, você não consegue mais colocar alguns caracteres, né, no nick do personagem, né, tropa. Mas antigamente você conseguia, né? Então tem gente que tem a conta antiga, né? Ainda tem aqueles caracteres, né, galera? No nick do personagem, né? E por incrível que pra eles, galera, tem gente que tem o nick invisível, totalmente invisível, tá? E aí você olha no repórter e você não olha ninguém. Você não vê ninguém no repórter. E aí quando você vai ver, o cara tá nas suas costas, ele te matando já, né? E aí por causa disso daí, galera. Alguém que tem a conta antiga conseguiu colocar o nick invisível. E aí você vai olhar no repórter e não aparece nome nenhum, né? E era uma estratégia muito boa, né, tropa? Muito boa mesmo. Porém, hoje nisso ninguém já consegue fazer igual, né? E tem um nome também, galera, que todo mundo fica perguntando, né? Ah, como é que faz pra colocar aqueles nomes compridos, né? Aqueles nomes grandes. Galera, você tem que escrever... Pra que, como vocês sabem, o Lash é um jogo chinês, tá? Porém, pra você colocar aqueles nomes compridos, instrumenta pré-visualização, abóbora não sei do que, bala de energia, enfim, esses nomes esquisitos, galera. Você tem que escrever o nome em chinês, tá? E aí o próprio jogo traduz, tá? Pra quem estiver no servidor. E aí? E aí? E aí? E aí?